Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Deputada, Sra. Deputada, Sra. Secretaria de Estado. Este é um debate particularmente importante porque estamos a enfrentar um momento de crise económica, social também, com um assinalável aumento de endividamento das empresas e, aliás, o Bloco de Esquerda tem impugnado, desde março, abril, desde o início desta crise, por propostas de apoio à economia que protejam o emprego e que ajudam, ou que ajudassem, tivessem sido elas aprovadas, a manutenção das próprias empresas e, por essa via também, de postos de trabalho. E alertámos, desde cedo, para o facto de moratórias ou mais crédito apenas virem a aumentar as dificuldades vividas pelas empresas. Mas neste diploma o Governo pretende criar um novo mecanismo, que na verdade ele vai buscar muito a um mecanismo que já todos conhecemos, que é o PER, e gostávamos de assinalar aqui algumas matérias relacionadas com o PER porque nos parecem muito relevantes para esta discussão. Porque na altura em que ele foi criado, e apesar dos anúncios de que seria um mecanismo para proteger trabalhadores em situações difíceis nas empresas, ele acabou por tornar-se um instrumento legal, criado pelo Governo da Troika em 2012, com várias debilidades para as quais este grupo parlamentar tem vindo alertar. E não é novidade que desde o seu início o PER tem sido alvo de várias críticas, seja de particulares, seja de empresários, trabalhadores de empresas que estiveram envolvidas neste processo. E as denúncias que têm chegado, não só aos grupos parlamentares, com certeza ao Governo também, acabam por configurar o PER não como um balão de oxigênio para as empresas, mas sobretudo como uma forma de dissipar património ou de obter perdões de dívida, diluindo o pagamento de créditos em pequenas prestações a liquidar em prazos longos, que têm tido consequências dramáticas para os credores, nomeadamente, designadamente para os trabalhadores. E, portanto, há casos em que são aprovados planos com o voto favorável do credor, que é também ao mesmo tempo uma empresa da família do dono da empresa em PER que determinam a redução de 50% da dívida dos trabalhadores, portanto salários e indenizações, mas também as organizações sindicais têm manifestado a sua preocupação relativamente aos efeitos a longo prazo perniciosos da aplicação deste mecanismo. E por isso também pedimos, já em 2017, o relatório de avaliação que é bastante significativo no que toca à utilização do PER como uma forma de fraude, muitas vezes, das empresas e de deixar os trabalhadores, essa parte dos credores, numa situação complicada. E porquê que trazemos estas notas a este debate? Porque nos parece que este novo mecanismo que está a ser proposto pelo Governo neste momento, indo beber muito daquilo que foi e daquilo que é a construção do PER, só nos pode levantar muitas dúvidas sobre a futura aplicabilidade de um mecanismo tão semelhante ao outro que teve consequências tão negativas para os trabalhadores. E no momento de crise como aquela que vivemos, com o que aprendemos também de crises anteriores, parece-nos que insistir neste tipo de mecanismos poderá não ser a melhor forma de lidar com a crise que trabalhadores e empresas enfrentam neste momento. Portanto, mais do mesmo com roupagens diferentes pode vir a ter consequências negativas. Seria mais útil, porventura, intervir no sentido de reforçar os mecanismos de proteção dos trabalhadores no âmbito da negociação de planos de revitalização. Existem alguns pareceres sobre esta proposta de lei, por exemplo, que notam que os credores, novamente a parte dos trabalhadores, poderão continuar a ficar desprotegidos com este novo mecanismo, com a renegociação de prazos. E também, por outro lado, para terminar, Sr. Presidente, seria o momento para avançar efetivamente com medidas de proteção de emprego, mas também de apoio efetivo às empresas. Sabemos que neste momento aquilo que tem existido tem tido dificuldade em chegar, nomeadamente, às pequenas e médias empresas, que são aquelas que têm tido maior dificuldade e que nos parece que ficarão desprotegidas também com este mecanismo, e portanto isso é outra preocupação, e colocar, por exemplo, o Yalcmei ao serviço da economia, criar mecanismos de alerta precoce para determinar, Sr. Presidente, mecanismos de alerta precoce para as empresas indifiguladas, para que não tenham que chegar a este ponto. E, portanto, há aqui, Sr. Secretário de Estado, consideramos que esta proposta de lei peca por existir neste mecanismo que se revelou no passado muito prejudicial e levantam-nos muitas dúvidas. Estaremos, obviamente, como sempre disponíveis para o debate, mas temos sérias dúvidas sobre a utilização de um mecanismo tão semelhante ao outro que foi tão prejudicial ao longo dos últimos anos. Muito obrigado, Sra. Deputada.